João Pessoa, eu tenho uma mensagem importante, é que chegou a hora de você fugir do aluguel e comprar a sua casa própria. A MRV está com Minha Casa Minha Vida mais completo de João Pessoa e quase pronto, viu? É ali no Portal do Sol, há três minutos do Mangabeira Shopping e com acesso direto e rapidinho aos bancários. Localização excelente, dois quartos, lazer completo, sistema de segurança e o único Minha Casa Minha Vida com energia solar nas áreas comuns e o Wi-Fi na área de lazer. E olha só, tem juros reduzidos, descontos do governo e mensais a partir de R$ 299,00, entrada parcelada em até quatro anos. E outra coisa importante, você visita a loja da MRV e aprova o seu crédito com a Caixa na hora. Falta pouco para você ter o seu MRV? Ligue agora, 4004-9000 e marque sua visita. 4004-9000 ou acesse mrv.com.br E a Justiça mandou...